Meu nome é José Higino Aldo de Mello, muito feliz no Paraná Parque, com minha companheira, D. Maria Salete, e meu filho Jonas. Saí de Plana Altina pagando aluguel a vida toda, minha casa é bonita, muito bem dividida, eu não tenho a preocupação de pagar o aluguel do fim do mês, mas eu tenho que pagar a minha prestação. Isso é nosso, receber um apartamento completo, um apartamento maravilhoso. Chegamos aqui no dia 12 de abril de 2014 e o sonho foi realizado, a vida se completou, agora cabe a nós fazer todos os pagamentos certos, as pequenas prestações que tiveram condições e ser feliz.